Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes. Hoje é dia 14 de novembro de 2020. Na descrição vocês vão encontrar o link para esta matéria. Vamos falar de Alcolumbre, Amapá, Apagão e a candidatura do irmão dele que está indo por água abaixo. Vamos lá? Ou melhor, está ficando na escuridão. Eleições no Amapá estão indefinidas e candidatura de irmão de Alcolumbre derrete na capital. Vamos lá? Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária. Se você curte nosso canal, eu gosto do nosso trabalho. Dá uma forcinha, gente. Quem puder ajudar, ajuda o canal que a coisa não anda muito boa para nós aqui não, viu? Mas vamos embora. Igual eu não estou recebendo seus vídeos. Olha na inscrição se está tudo ok aí. Olha as notificações se está tudo ok também, bom? Vamos lá? Por um relâmpago, deixa eu ver. O Amapá, devido ao apagão que se instalou no estado em decorrência de três geradores queimados, por um relâmpago, será o único lugar no Brasil em que as eleições para prefeitos e vereadores serão prorrogadas. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Amapá, decidiu ontem, 13, realizar os dois turnos das eleições municipais de Macapá nos dias 13 e 27 de dezembro. Porém, o novo calendário precisa ainda ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Continuando aqui, vai ser uma eleição fora de época. Gente, está um nó danado essas nossas eleições, né? Bom, com o apagão em 13 municípios, incluída a capital, o Amapá só... Espera aí, gente, deixa eu só conferir aqui... Espera aí, com o apagão... Ah, 13 municípios. Rapaz, 13 de novo, gente. 13, esse número 13 está perseguindo, cara. Está perseguindo. Vários acontecimentos eu já trouxe aqui com o número 13 envolvido, né? São Paulo, sai um candidato, ficam 13. Bom, deixa pra lá, né? Com o apagão em 13 municípios, incluindo a capital, o Amapá sofre com problemas de fornecimento de energia, o que dificultaria a votação. Assim, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que suspendeu as eleições municipais até que se restabeleçam as condições materiais e técnicas para a realização do pleito, com segurança da população. A decisão de Barroso se deu após uma conversa com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Porque Alcolumbre estava choramingando. Ai, pelo amor de Deus, meu irmão, meu irmão, bichinho, tem que prorrogar as eleições, pelo amor de Deus, está prejudicando meu irmão, meu irmão, meu Deus. Que é um dos principais cabos eleitorais da candidatura do próprio irmão, Josiel Alcolumbre. A prefeitura da capital, Macapá. Gente, pensa, se Alcolumbre, presidente do Senado, já é uma desgraça. Pessoal de Macapá, pensa bem se vocês querem colocar o irmão do cara aí. Pesquisa recente do Ibope divulgou que Josiel caiu 9 pontos percentuais, mas ainda lidera a corrida, com 26% das intenções de votos. Já Patrícia Ferraz, Podemos, e Doutor Furlan Cidadania, segundo e terceiro lugar, oscilaram positivamente, aparecendo com 18% e 17% da intenção de voto. Vamos lá. Há quem dica que caso as eleições fossem realizadas neste domingo 15, Josiel não iria nem para o segundo turno. Tá aqui, gente, a matéria. Gente, eu fico olhando assim, cara, é inacreditável. O povo reclama da esquerda, reclama do centrão. Então, eu quero acreditar que essas pesquisas não refletem os números correspondentes às pessoas. Porque eu pego, por exemplo, o Macapá, Rio de Janeiro e São Paulo. Três estados, né, três estados, no caso Amapá, três estados que conhecem bem o naipe de governantes e deputados que eles têm, e prefeitos. E votam nos mesmos caras praticamente. Porque, ó, você vota no Macapá, você vai votar no Josiel, lá no irmão do Alcolumbo. Pô, você acha que o cara que tá lá no Senado, o presidente do Senado, pintou e bordou, ferrou com o Brasil, atrasou pautas, deixou caducar medidas, agiu contra o governo. Aí, você acha que o cara que tá elegendo o irmão, lá no Macapá, a prefeitura, você acha que vai ser diferente dele? Não vai, gente. Sem contar que a ideia de Alcolumbo é um possível trampolim para o governo em 2022, lá no Macapá. Quer dizer, o cara é um péssimo deputado, o cara é um péssimo presidente, perdão, o cara é um péssimo senador, o cara é um péssimo presidente do Senado, e as pessoas ainda acompanham a orientação dele lá no Macapá. No Rio de Janeiro, a gente tá vendo lá Eduardo Paes, o cara amigo do Cabral, envolvido com Lula. Pegou a prefeitura, né? É o tal do rouba, mas faz. Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar pra vida. Quem faz, não rouba. Quem faz, não rouba. Ah, ele roubou, mas fez. Não, ele não fez. Ele deu uma migalha pra o povo achar que ele tava fazendo. Primeiro, mas tá lá, segundo consta, na frente. Em São Paulo, a gente vê o Bruno Covas ali, né? Uma hora liderando, uma hora... Quer dizer, tá quase um nó danado ali. E aí você para e pensa, fala, caramba, mano. Brasileiro precisa... Será que não aprenderam a votar ainda? Será que a experiência que eles tiveram esses dois anos agora não são suficientes? Sabe, os caras estão aí envolvidos, cara. Nós tivemos uma pandemia, os caras escravizaram em São Paulo. O povo, né? E acabaram com a liberdade das pessoas e contratos enrolados na área da saúde envolvendo a prefeitura. E o cara ainda tem primeiro lugar, tá ali em segundo, primeiro lugar? Agora, depois das eleições, em 2021, ninguém pode reclamar depois. Ah, eu votamos. Não pode chegar depois. Ah, governo ruim, Bolsonaro... Você votou? Agora aguenta as consequências. Não dá pra dizer que ninguém tá votando enganado, não. A hora... Até amanhã, a hora de você apertar o botãozinho, é tempo de você mudar o seu voto e pensar direitinho quem você vai votar. Depois não estejam culpando o Bolsonaro porque projetos ou recursos não chegam até o teu município. Vá verificar aonde é que o projeto tá parando. Eu trouxe o exemplo do Rio Grande do Norte aqui algumas vezes. Em meio à pandemia, a comida chegou pra o povo lá. Sabe o que foi que fizeram? Enterraram. Por que enterraram? Porque quem mandou foi o governo Bolsonaro. Entregar a comida era mostrar que o governo tava trabalhando. Como são de esquerda, não podem mostrar ao povo. Eles preferem ver o povo morrer de fome a admitir que o governo Bolsonaro tem trabalhado e feito alguma coisa pelo povo. Abre o olho de vocês. As eleições é amanhã. Ainda tá em tempo de mudar. Ainda dá tempo de fazer a escolha certa. Eu quero acreditar que as pesquisas são aquelas pesquisas que a gente conhece bem. Que mostram uma coisa, mas a realidade é outra. Infelizmente, às vezes eu olho alguns estados, alguns municípios e vejo candidatos que... Cara, é inacreditável, mas o cara tá lá. Quando eu vejo o Guilherme Boulos, gente, em terceiro lugar ali, terceiro, quarto lugar na disputa em São Paulo, chega a ser assim e falo, cara, não, não tem lógica. Acabamos de mostrar pra vocês, há dias atrás, o laranjal do Guilherme Boulos. Empresas fantasmas. E endereços que não... O cara nem sabia que a empresa tava lá. Falou, cara, aqui não. Aqui é minha casa. Eu sou sushi... Eu sou sushi man. Não tenho nada a ver com isso. O outro emprestou o endereço dele pra um CNPJ de um amigo que tá no exterior e o cara foi lá e criou a filme de vagabundos. Olha o nome. Que é... 528 mil reais foram desviados para essas empresas. Na campanha do Boulos. Quando ele foi questionado por um jornalista, chamou o jornalista de vagabundo. Quer dizer, o cara contrata uma empresa de filmes de vagabundo, mas chama o jornalista de vagabundo. Quando ele foi questionado no debate da Folha UOL pelo deputado também candidato, lá o russo humano, ele não respondeu. E o Gley respondeu? Não, não respondeu. Você pode assistir, você vai ver que ele tenta reverter a situação, ele tira uma hora, você viu isso aonde? Na revista, no seu site, no seu blog, não sei o que, mas ele não diz a resposta simples. É ou não é fantasma? Ele poderia dizer, não, não é fantasma. Mas ele não diz. Ele poderia dizer, é, mas ele também não diz. E aí, em todas as perguntas, ele solta uma piadinha, uma coisa assim, para tentar sair de fininho, e passa a questionar ou fazer outras questões para o Márcio França, né? Que, por um acaso, deu uma encarcada no Bulas, que, cara, de forma educada e de forma simples, mas ele deu uma encarcada no França, que eu vou dizer uma coisa. Olha, se tem dois candidatos hoje que eu votaria em São Paulo, seria o França, o Márcio França ou o Celso Russo humano. Esses seriam os dois candidatos que eu escolheria. Se fosse para eu escolher. Bom, gente, está aí a matéria. Pessoal do Macapá, abre o olho. O Alcolumbre está agoniado, está por aqui, ele não sabe mais o que fazer, porque está com medo do irmão dele perder as eleições. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Eleições para essa turma aqui, tá? Eleições para essa turma é um trampolim. O Alcolumbre sabe que, no momento que ele perder qualquer mandato, que ele se tornar um civil, a casa cai para cima dele pelos processos que estão na justiça. Então ele precisa do irmão na prefeitura de Macapá, para quando chegar as eleições para governador, ele ter ali um trampolim, usar o irmão como uma passagem para o governo do Amapá, né? E, assim, continuar com o foro privilegiado. Porque ele sabe que, para o Senado, adeus Amélia. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.